Fala pessoal, tudo bem? José Aparecido aqui hoje, aqui na Moca, atrás do Shopping Moca, aqui atrás do Shopping Moca, para você que está procurando um apartamento Minha Casa Minha Vida no bairro da Moca, com dois dormitórios, com varanda, com condições imperdíveis, eu vou falar para vocês aqui do Vila Tiariz e Moca, tá? Estou aqui hoje no plantão, hoje é domingo, dia 1º de dezembro, o lançamento do Vila Tiariz e Moca, então para você que quer morar no bairro da Moca, aproveitando as condições do Minha Casa Minha Vida, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você fazer contato direto comigo e ter todas as informações de forma privilegiada, tá? Vou mostrar para você aqui um pouquinho da maquete do Vila Tiariz e Moca, caso você tenha mais algum tipo de vídeo, daí para mais informações detalhadas, nunca no link da descrição, que estou assistindo a inscrição, já aparecido com o entorno de móveis, até mais! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri